Marisa, fala um pouco pra gente sobre o curso de pompoarismo. O que é pompoarismo? Pompoarismo é o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Evita a queda de bexiga em continência urinária, flacidez vaginal. Além de aumentar a tua libido, aumentar a tua lubrificação, controlar a tua taxa hormonal e aumentar a tua rotina sexual, tua frequência sexual. Então, se a queixa está sendo estou sem vontade, ou uma queixa pra justamente você aumentar a tua libido e cuidar da sua saúde ao mesmo tempo, faça o curso de pompoarismo. Vai ser agora, dia 2, sábado. Eu ministro junto com a doutora Vani Cleide Leite, já há 13 anos. Já se passaram por nós mais de mil mulheres. Muitas evitaram, inclusive, cirurgias de perínio, outros relatos maravilhosos de casamentos, de relacionamentos reestruturados, pela falta do sexo que estava fazendo nesse relacionamento. Então, vale a pena. Venham fazer o curso de pompoarismo. Surpreendam-no no dia dos namorados. Tomem isso como um empurrão pra justamente... Matricule sua companheira, né? Você vai ser o maior beneficiado. Isso, sim, vale muito a pena. Pompoarismo, além de cuidar do relacionamento, cuida principalmente da saúde. É uma técnica que existe há mais de 3 mil anos. É uma técnica milenar. Não é uma coisa inventada por nós, em hipótese alguma. E cuida do relacionamento. Cuida do relacionamento, cuida da saúde, cuida principalmente da sua família. Vem com a gente que você vai ficar super pompoarista. Vem com a gente que você vai ficar super com a gente que você vai ficar super com a gente que você vai ficar 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 com a gente que você vai ficar